Estamos acompanhando aí onde uma barreira caiu em cima de um restaurante, um centro de Vitória. Olha o buraco que fez aí a água e foi levando todo o restaurante. A situação é de destruição total e a água não para de descer. Essa aí é a gruta da onça aqui em Vitória. E aí E aí E aí E aí Tchau.